Esse é o Ancapso e nós vamos falar de mais uma derrota que o governo está sofrendo, ou melhor, uma parte do governo, tá? Não é todo governo não, tem uma parte do governo que está gostando disso daqui, justamente na área ambiental. Mais uma derrota que a Marina está sofrendo na área ambiental e, porém, o governo agora pretende judicializar essa questão. Quer mandar tudo para o STF resolver. Será que o STF vai passar por cima do Congresso? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Servidor Público Libertário, João Alves e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, ontem a gente falou que tivemos três excelentes notícias, três derrotas para o governo, particularmente em pautas que não são pautas, são pautas econômicas de certa forma, né? Mas que não tem a ver com a economia em si, mas sim com a questão ambiental. Foram, primeiro, a votação da reestruturação do governo, que esvaziou os ministérios da Marina Silva e da Guajajara. Então, deixou a coisa um pouco mais controlada aí, não vamos para o esquerdismo absoluto. Depois, a questão da MP da Mata Atlântica, que eles estão falando aqui que pode aumentar o desmatamento da Mata Atlântica. Não pode nada. O que a MP faz é só reconhecer o que já foi desmatado. Não pode aumentar o desmatamento, não, né? E a terceiro ponto, que foi o PL do Marco Temporal. A gente falou sobre isso nos vídeos ontem, né? Mas eu descobri agora que teve mais uma vitória nessa história. Olha só, nessa medida provisória de reestruturação, eles vão criar um fast track para projetos que sejam considerados prioritários. Então, projetos de interesse nacional. Isso já existe em outros países. Os Estados Unidos já tem isso, a Europa já tem isso, vários países na Europa têm isso. Que é diferente. Você tem os projetos que são projetos, digamos, normais. Aí tem que passar por todo o licenciamento do IBAMA. Mas se você tem um projeto que é de interesse nacional, ele está numa categoria à parte. Embora ele possa ter também alguns critérios e avaliações ali, o IBAMA perde a possibilidade de vetar esse projeto. Isso aí é feito sob medida para a exploração do petróleo lá na bacia do Amazonas, na da Foz do Amazonas. Então, ou seja, além das mudanças ali que foram feitas esvaziando o Ministério da Marina e coisa e tal, eles estão incluindo também esse tipo de projetos de interesse nacional. Eu acho ótimo isso, como eu falo para vocês. Eu acho que esse motivo todo ambientaloide, isso é tudo questão ambiental. Não é que não seja uma questão importante. É uma questão importante, sim, mas ela é usada muito mais politicamente do que na prática para algo útil. Está cheio de projetos aí, como aquela estrada entre Porto Velho e Manaus, que está para ser recapeada há um tempão e não conseguem licença ambiental para ela. Um absurdo isso. Não se está falando em se abrir uma nova estrada. A estrada já existe. Ela já era asfaltada antigamente, mas com o tempo o asfalto acabou sumindo. Então, eles querem refazer o asfalto na BR, acho que é 319, eu não tenho certeza do número. Então, existe uma série de projetos desse tipo que ficam bloqueados porque o pessoal do ambientaloide já não pode, não sei o que lá. Que diferença faz uma estrada que já está lá, já está cortando a região, já tem trânsito de caminhão para cima e para baixo, para tudo quanto é lado. Melhorar o tráfego dessa estrada é uma questão até humanitária, no final das contas. A gente viu isso na questão lá do oxigênio em Manaus, que justamente um dos problemas da falta de oxigênio em Manaus é porque não tinha uma estrada para levar por terra esse oxigênio para lá. Enfim, e não é só isso a questão da exploração de petróleo na Foz do Amazonas, que, cara, na boa, eles falaram que é um relatório técnico e coisa e tal. Eu já vi como é que são feitos esses relatórios técnicos. Eu sei que isso daí é muito subjetivo no final. Não tem nada de objetivo ali. É cheio de decisões feitas por quem elaborou o relatório. se a coisa vai para o lado A ou para o lado B. Então, pode ter certeza que isso daí, você impedir um projeto deste tamanho com base em um relatório desse é um absurdo completo. Tinha que, realmente, como eles falam aqui, não, eles podem recomendar alguma coisa, não é que o IBAMA vai ser totalmente retirado do processo de licenciamento. O IBAMA vai poder continuar lá dando sugestões, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e coisa e tal, mas ele não vai poder simplesmente barrar como está fazendo agora. E aí, ou seja, o que ficaria como obra de caracterizada como interesse nacional ficaria com o CNPE, Ministério das Minas e Energia, e do Meio Ambiente. Aqui eu não entendi. Não, é o CNPE do Ministério das Minas e Energia. Então, eles decidiriam o que seriam projetos de interesse nacional. Acho excelente isso daqui. Está mais do que na hora do Brasil acordar para isso, que esse negócio de licenciamento ambiental é importante. Não estou dizendo que não tenha que ter, não estou dizendo que não precise se fazer medidas, evitar danos e coisa e tal. Mas essa coisa de bloquear completamente a coisa por questão de ah, não, porque tem uma tribo indígena, não sei aonde. Aquele relatório do IBAMA é ridículo, né? Falando de problemas de comunicação com tribos indígenas. O negócio é na Foz do Amazonas, no alto mar. Então, enfim, no final das contas, isso aqui é a boa notícia. Talvez eles já vão incluir isso daí também. Agora, qual que é a notícia ruim nessa história? A gente teve três vitórias ontem, mas assim, não foram vitórias completas. A MP foi aprovada na Câmara, ainda tem que votar no Senado. A reestruturação também foi aprovada na Câmara, ainda tem que ser votada no Senado. Aliás, a MP foi aprovada na Comissão, ainda tem que ser votada na Câmara e no Senado. E a urgência do PL, do marco temporal, também foi votada a urgência. Falta votar o mérito do PL, né? Eu acho que tem tudo pra passar, porque são pautas que realmente o Congresso tem interesse. Agora, o governo avalia ir ao STF contra essas alterações. Ou seja, ele está dizendo que dependendo de como é que terminar essa votação, ele vai no STF pedindo que o STF decrete a inconstitucionalidade desses temas. E o STF pode fazer isso? Em tese pode, né? Assim, eu não vejo nenhuma agressão a princípio fundamental, a regra de direito humano na Constituição. Mas vocês sabem como é que o STF tem tirado a interpretação das hermenêuticas pentadimensional tiradas do cu pra dizer que, ah, não, que é pouco cu, vocês dizerem que não, que, ah, forçar o marco temporal numa lei é danificar ou é restringir o direito dos índios na Constituição, então restrição de direito não pode, então é inconstitucional. Não seria estranho eles tirarem essa interpretação. Tem lógica ela? Não, não tem. Não tem nenhuma lógica legal, até porque o que eles estão fazendo é justamente regulamentando algo que já está na Constituição. Lembra que eu expliquei pra vocês ali no artigo da Constituição? Tá lá o verbo ocupam, no presente, ocupam neste momento da Constituição. Então isso já está na Constituição, está sendo apenas esclarecido num PL, num projeto de lei. Mas enfim, quer dizer que não vai ser decidido ao contrário? Vocês sabem, né? Já faz tempo que o pessoal do STF se quer ler a Constituição pra tomar decisão de alguma coisa, né? Enfim, e aí é curioso, né? O governo tá indo contra as alterações lá, tá ameaçando judicializar esse troço todo e justamente ao mesmo tempo ele reclama de interferência no judiciário e no governo. Olha que coisa, né? Ele reclama só quando as decisões são contrárias ao que ele quer. Ele tá falando aqui do caso do Jorge Viana, que foi impedido de tomar posse na PECS. Depois disso já teve mais um monte de gente que foi impedido, porque de fato não cumprem os requisitos, né? Só que agora o que tá acontecendo? O pessoal na instância superior tá revogando a decisão e já permitiram que o cara que não sabe falar inglês controle o grupo lá da PECS. Eu acho um absurdo isso. Acho que não tem lógica nenhuma. Essas nomeações deveriam ser técnicas. Mas bem, a verdade é essa. Quem votou no Lula, meu amigo, sabia que era pra jogar o Brasil pro passado, pra uma época que ninguém, todo mundo cagava pra ser técnico, botar sindicalista pra tudo quanto é lado. Agora também tiraram o cara da Previ, né? Que é o fundo de pensão do Banco do Brasil. Deveria ser um cargo técnico. Deveria ser alguém com capacidade de fazer investimentos. botar um cara que é sindicalista e professor de história. E é aquele negócio. Agora a justiça avastou o cara. Mas vai acontecer a mesma coisa. Vai chegar na instância superior, eles vão cortar, anibinar, vão botar o cara de novo lá, né? Enfim, isso é um problema. Agora, imagina. Bolsonaro teve muito pior do que esse aqui. Bolsonaro, a lupa em que se procurava problemas no ministério e nos cargos do Bolsonaro era muito maior do que essa, né? Pra você ver como é que é a coisa. Realmente existe uma perseguição aqui contra quem quer Estado menor. É aquilo que eu falo pra vocês. Todo Estado quer crescer de tamanho, né? Não tem jeito. Por isso que o Estado gosta tanto de socialismo. Enfim, vamos ver como é que vai sair essa briga. Realmente jogar o judiciário na coisa. Existe a chance de conseguir realmente barrar qualquer alteração da oposição. Mas eu vejo que mesmo desse jeito já fica estranho pro governo. Já vai ficar claro que o governo basicamente tá fazendo o que o judiciário quer. Não é o que o Lula quer. E isso, de certa forma, me tranquiliza, sim. Porque o que eu falei pra vocês, o Lula quer o comunismo. Ele quer o socialismo aqui no Brasil. O STF eu não tenho certeza se quer isso ou não. Então, pelo menos, essa coisa, esse nível de podridão institucional, a gente não vai chegar. 2026 tá chegando aí, a gente tira o Lula mole, tranquilo isso daí. Se não cair antes, não duvido nada que o Lula acabe caindo antes disso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.